Fala pessoal, estamos aqui em São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, visitando junto com o Exército Brasileiro algumas de suas unidades. E acabamos de sobrevoar o Morro das Seis Lagoas, onde está situada a maior reserva de nióbio do mundo. Mas infelizmente não é possível explorá-la, porque sobre ela está uma reserva indígena. E aqui é a crítica que eu faço. A atual política indigenista no Brasil faz com que o índio fique isolado da sociedade. E é uma política totalmente equivocada, porque o índio, o que ele quer é alguém procurar a dor de dente dele, é uma energia elétrica, é um caminho na estrada para poder visitar outras áreas. Aliás, o índio é pessoa igualzinha a nós. E eu pergunto a você se você acha que isso daí acabaria com a cultura do índio. Será que você é menos brasileiro por ter um celular norte-americano? Ou por ter uma roupa que veio da Europa? É óbvio que não. A gente tem que dar autonomia para o índio. E não fazer com que ele vire um animal de zoológico encurralado no seu cantinho, apenas para o homem branco passar por lá e ver ele dançar, dançar de chuva. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Fica com Deus.